E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera hoje uma nova série no canal que pode se tornar fixa Galera, é o seguinte, hoje nós começamos o... O que você prefere no Clash Royale Isso vai ser uma série, inclusive eu vou trazer alguns youtubers aqui pra participar Então eu já quero que você primeiro comente aqui embaixo qual youtuber que você quer que participe na próxima rodada do O que você prefere no Clash Royale E também comentem quais as opções que vocês fizeram A pergunta 1, qual opção? Pergunta 2, qual opção? 3, qual opção? E também se possível já comentem quais eu poderia trazer em um próximo vídeo Mas isso você vai mandar pro e-mail que tá passando aqui embaixo galera Então se liga só porque vai começar a nova série do canal Bruno Clash, o que você prefere no Clash Royale O que você prefere no Clash Royale? 14 mil gemas ou 4 baús lendários? Já escolhe aí galera, que difícil né? É rapaziada, muito difícil a escolha Mas não é só isso galera, essa é a primeira apenas Então fiquem ligados porque a próxima vai ser mais complicada ainda galera Tá na tela pra vocês Um milhão em ouro Ou uma vaga no mundial de Clash Royale Já escolhe aí rapaziada É complicado né? Eu sei, é muito complicado escolher entre duas coisas muito da hora né mano Mas fica tranquilo que isso ainda pode piorar Pode, fica tranquilo que pode piorar Então, você escolheria o que? Agora Toda semana ganhar na loja essa oportunidade de comprar um baú lendário Ou todo dia poder comprar um baú épico na loja Difícil né rapaziada? Mas é isso, aqui é escolha Escolha, você tem 10 segundos pra escolher entre duas opções O que você preferiria no Clash Royale? Qual a opção? A A ou a B? Então, já vamos pra próxima Ganhar 100 mil em ouro Ou aparecer na TV Royale? E aí, o que você prefere? É rapaziada, essa também é uma escolha muito difícil Mexe com o bolso ou com a vaidade O que você prefere aqui no Clash Royale? E pra fechar com chave de ouro Não podia faltar uma bem complicada Então, o que você prefere? Uma carta lendária full nível máximo Ou 3 cartas épicas no nível máximo, galera? Muito complicado né? Esta foi ainda pior, cara Qual você escolheria? Qual dessas opções é mais legal pra você? Parece mais atraente? É rapaziada, já vai deixando nos comentários Quais escolhas vocês fizeram E qual youtuber eu posso trazer Aqui pro canal Pra responder Comigo Junto com vocês Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse primeiro vídeo Dessa nova série O que você prefere no Clash Royale? E já comenta aqui embaixo Se você gostou, é claro Não esqueça de deixar aquele like Muito top Quem deixar um like Vai ganhar uma carta lendária Agora Num baú De ouro É isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis Um abraço Fui! E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Fique vida